Hoje o Prato Feito invadiu uma confeitaria aqui no setor aeroporto em Goiânia. Olha só, gente, quanta delícia! A Gisele já tá aqui preparada pra ensinar uma receita de bolo de limão, com mousse ali de limão, é isso, Gisele? Com mousse de limão, isso. Agora não tem nada de azedo, é pra adoçar o dia mesmo. É pra adoçar o dia. Fica muito bom no lanche da tarde, reunião de amigos e também após o almoço. É uma bela sobremesa. É fácil? Eu sempre pergunto isso. É fácil, é simples? Qualquer um consegue fazer? Qualquer um consegue fazer, muito fácil. Bora então para os ingredientes, gente? Vamos, né? Pra massa vamos usar 4 ovos, 3 colheres de margarina, 1 xícara e meia de açúcar, 1 copo americano de leite, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, raspas de limão e 2 colheres de fermento em pó. Já pra cobertura, vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixa de creme de leite, suco de 3 a 4 limões, raspas de limão pra decorar e 1 xícara de leite em pó. A gente já tá aqui na cozinha, tô sentindo que o forno já tá aquecido aqui, já deixa mesmo. Já deixei ele uns 20 minutos pra aquecido e ir em 200 graus. E a receita é rapidinho? A receita é rapidinho. Por onde a gente começa? A gente começa pelos ovos, a gente vai colocar os 4 ovos na batedeira, adicionar 1 xícara e meia de açúcar. Põe tudo de uma vez. Tudo de uma vez. E a gente vai adicionar também a margarina. 3 colheres de margarina. A gente vai colocar pra bater durante 1 ou 2 minutos, até esse preparo ficar homogêneo, pra depois tá colocando o restante dos ingredientes. Bora bater. 2 minutinhos. Agora aqui eu já posso acrescentar o leite. Um copo, americano? Um copo. Se você ver que sua massa ficou muito seca, às vezes pela farinha, pela marca da farinha, você vai acrescentar mais leite. Pode acrescentar mais leite. Isso. Aí a gente bate só pra misturar. É importante não bater tudo de uma vez. Não bater. Tudo de uma vez. Aí a gente agora acrescenta a farinha de trigo. A gente vai acrescentar as 2 xícaras e meia de farinha de trigo. E a gente vai colocar pra bater novamente. Gisele, quem não tem a batedeira, pode fazer esse processo na mão? Pode fazer com esse fuê também. É tranquilo, só você vai bater mais um pouquinho. Tem que ter um pouquinho de paciência e força ali no braço. E força no braço. Mas vai dar certo. Nessa etapa agora a gente coloca as raspas de limão. Isso aqui é a gosto, é a quantidade que vocês quiserem colocar. Mas é o que dá o efeito principal aí. É o que dá o efeito. Tem gente que já faz com o suco também. Acrescenta suco. Eu não gosto porque já vai com o mousse, então o gulho vai ficar muito forte, muito azedo. Então assim ele vai ficar mais levinho, só com o gostinho do limão. E depois a gente acrescenta o mousse de limão. Ótimo. O caldo do limão vai no mousse. Vai no mousse. Aí agora você já deixa a forma pré-umpada e polvilhada do jeito que você... Que manteiga e farinha. É. Isso aqui é a margarina, a farinha de trigo, tem gente que coloca a maisena. Isso aí vai a gosto. Tanto fácil. Tem gente que... É. Só mesmo pra não grudar. O modo mais fácil. Isso. Enquanto o bolo tá assando, a gente já vai pra cobertura, né? Já dá pra agilizar. A gente já vai fazer o mousse bem rapidinho. Gosto de bater ele na batedeira pra não ter muito desperdício. Mas ele é super simples. Você vai colocar uma caixinha de leite condensado da sua preferência, a marca da sua preferência. Mesma forma, quem não tem batedeira consegue no braço também. Aí é bom no litificador, né? Litificador. Pra ele virar. Ótimo. Uma caixinha de creme de leite. Você vai colocar o suco de 3 a 4 limões. Junto. Por isso a gente não colocou na massa. Isso. Vai agora. Porque ele vai agora pra ele ficar bem mais concentrado só na cobertura. Só bater. Aí a gente coloca pra bater agora. Bateu aqui mais ou menos uns 5 minutinhos, já tá no ponto. Isso, tá no ponto. Agora a gente vai colocar um segredinho aqui que depende. Tem pessoas que adoram que é o leite em pó e tem pessoas que já não gostam. Então isso é opcional de cada pessoa. Eu gosto de colocar pra dar uma consistência, um saborzinho melhor. Que é uma xícara de leite em pó. Uma xícara caprichada. Caprichada. Essa xícara é aquela medida de 240 ml. E dá uma humanizada no gosto também do limão? Dá. Gisele, colocando o leite em pó ou não, isso não vai atrapalhar na consistência? Não. Não vai atrapalhar. Ele vai ficar mais grossinho. Isso porque eu bati também na batedeira. No liquidificador ele vai ficar um tom mais... Uma textura mais... Mais homogênea. Mais do que a batedeira. Do que o liquidificador. Mas ele... Tá vendo a consistência dele? Mais firmezinho. Mais firmezinho. Mas da outra forma também. Vai ficar também. A gente coloca essa mistura um pouquinho na geladeira. É bom você colocar uma meia hora antes de você colocar no seu bolo. Pra ficar mais firme. Pra ficar mais firme. Isso. Ótimo. Bolo assado. Já deu até uma esfriadinha aqui, né? Isso. Cobertura a gente deixou mais ou menos uns 15, 20 minutinhos. 15, 20 minutinhos. Já pode fazer então. Pode cobrir. Já pode cobrir. Aqui ele já vai até dar quase um efeito de vulcão. Tem bastante. Porque tem bastante em uma só medida, né? Ótimo. Então a gente vai colocando. E é importante o bolo estar mais frio mesmo, né? Tem que estar frio. É, gente. Agora chegou a hora do sacrifício, né? É. Agora vamos provar. Pode colocar um pedaço pra mim aí. Enquanto você pega, eu vou pegar um cafezinho pra acompanhar também. Muito gostoso. O leite limpo faz a diferença pra quem gosta. Pode apostar. E o gostinho de limão suave, né? Uhum. Muito gostoso, gente. Aprovado. Muito leve. Tchau.